Música Teses da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça consagram o direito à informação ambiental e obrigação do Estado com uma transparência. Em julgamento do incidente de assunção de competência número 13, a primeira sessão estabeleceu quatro teses relativas ao direito de acesso à informação no direito ambiental, a possibilidade de registro das informações em cartório e a atuação do Ministério Público em tais questões. A primeira tese estabelece que o direito de acesso à informação no direito ambiental brasileiro compreende 1. O dever de publicação na internet dos documentos ambientais detidos pela administração não sujeitos a sigilo, transparência ativa. 2. O direito de qualquer pessoa e entidade de requerer acesso a informações ambientais específicas não publicadas, transparência passiva. E 3. O direito a requerer a produção de informação ambiental não disponível para a administração, transparência reativa. Na segunda tese, os ministros entenderam que é presumida a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental, sendo o ônus da administração justificar o descumprimento disso, sempre sujeita a controle judicial. E nos seguintes termos? 1. Na transparência ativa, demonstrando razões administrativas adequadas para a opção de não publicar. 2. Na transparência passiva, de enquadramento da informação nas razões legais e taxativas de sigilo. E 3. Na transparência ambiental reativa, da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente. A terceira tese estabelece que o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel de interesse público, inclusive as ambientais. Já a quarta tese define que o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às funções institucionais. Nos termos do artigo 947 do Código de Processo Civil de 2015, o incidente de assunção de competência é admissível quando o julgamento do recurso tiver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O IAC está entre os precedentes qualificados de observância obrigatória pelos juízes e tribunais.